Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura ao vivo pelo sinal digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini e simultaneamente pelo nosso site www.tve.com.br. Tu ainda pode rever ou buscar algum programa perdido na nossa playlist, lá na playlist do Estação Cultura, no canal da TVE, no YouTube. No programa de hoje a gente fala bastante sobre cinema, porque a gente vai falar sobre uma mostra comemorativa aos 70 anos de atividades do Clube de Cinema de Porto Alegre. A gente também tem a presença do músico Saulo Fitts, que se apresenta juntamente com o Pramit e o Sander Frois fazendo um show de cancioneiros hoje à noite no Carmelita. E eu falei que a gente tem cinema em dose dupla hoje no programa, porque a gente já começa com um comentário semanal da jornalista e crítica de cinema, Jaqueline Schala, nossa colega da FM Cultura 107.7. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bom, Domício. Bom, hoje é para falar do filme Severina, do Felipe Hirsch, que está entrando em cartaz em Porto Alegre, inclusive tem uma sessão comentada hoje à noite. Ele é o segundo longa-metragem do Felipe, apesar de que é o primeiro em solo, né? Ele tinha feito antes um filme chamado Insolação, com a Daniela Thomas, lá em 2009. E agora está lançando esse filme, que é uma coprodução Brasil e Uruguai. A coprodução é com o estúdio RT, do Rodrigo Teixeira, né? E se passa, aparentemente, numa Montevideo bastante deserta, onde um livreiro, que é interpretado pelo Javier Drolas, Javier Drolas, quem se lembra, viu ele no Medianeiras, né? Que é aquele filme argentino, ele é um ator argentino. Ele interpreta um livreiro, cuja livraria, como a maioria, está quase sempre vazia, mas que promove encontros de leitura, leituras comentadas e tal, reúne os amigos nesse lugar para movimentar um pouco o ambiente e também para ter o que fazer, né? Aliás, o nome da livraria é lá, Entretenida. E nesse meio tempo, começa a entrar na livraria uma menina. A princípio, ela diz se chamar Ana, mas é uma personagem absolutamente misteriosa. E a Ana rouba livros, né? E ele deixa ela roubar, porque ele se sente absolutamente atraído por ela. E ele deixa ela roubar alguns livros até o dia que ele resolve interpelá-la, porque ele quer realmente conhecer ela melhor e tal. E aí eles começam um relacionamento, mas é um relacionamento que a gente, até certo ponto, a gente não sabe se se passa mais na ideia dele, na imaginação dele, porque ele também é um aspirante a escritor, ou na realidade. É um filme que é bem indicado para quem gosta muito de literatura, porque ele tem muitas citações, tem as citações ao Borges, tem, inclusive, uma das principais citações do filme é o Zair, que é um conto do Luiz Carlos, do Borges, e que fala do objeto de desejo, da obsessão por um objeto de desejo. O Zair, inclusive, é uma terminologia, é um termo árabe, né? Que fala sobre isso. E o que acontece com o personagem do Drolas é justamente isso. Essa obsessão por essa menina, que ele persegue pelas ruas, ele tenta saber mais sobre ela, ele se vê envolvido por ela, ele se lança num jogo de sedução e cada vez mais, cada vez mais entrelaçado nessa história. É um filme muito bacana, porque parece que ele trava um eterno diálogo interior, inclusive, ele é todo dividido em capítulos e tem uma narração em off. E essa narração em off parece a voz interior do personagem o tempo todo nos falando, né? Do que ele sente, das aspirações dele e também no meio dessas citações literárias. Uma outra curiosidade para a gente, que é daqui de Porto Alegre, que é gaúcho, é que a música do Arthur de Faria, como era a música do Insolação, que já era do Arthur, interpretada pela Orquestra de Câmara da Ubra, regida pelo Tiago Flores. Então, assim, tem vários elementos que nos atraem no filme. Além dessa paixão pelos livros, de falar desse ambiente, hoje em dia, cada vez menos frequentado, né, das livrarias, desse mundo de papel, né, que é uma coisa que também está em discussão no filme, né? O fim dos livros, né? É Severina, então, do Felipe Hirsch. Bom, e o evento, para quem quer conversar um pouco mais sobre o filme e entrar um pouco mais no mundo do filme, acontece o debate, isso é hoje? Hoje à noite, exatamente. Hoje à noite tem um debate, é no Cine Bancário, se não me engano, às sete e meia da noite, a conferir e também tem esse debate sobre o filme. Bom, e no sábado, na trilha na tela, aí, trocando totalmente de segmento, usando como trilha um blockbuster, aí, recém-lançado, mais uma do Steven Spielberg. Exato, jogador número um do Spielberg, que daí, na verdade, assim, o que é legal no filme, ele tem uma trilha sonora do Alan Silvestre, mas ele tem também toda uma parte nostálgica que pertence ao filme e que também é evocada pelas músicas, que daí tem músicas dos anos 70, música dos anos 80 e até dos anos 90. Tudo isso muito vinculado à temática do filme, que o filme é a pura nostalgia do Spielberg. Então, na trilha na tela, sábado, seis horas da tarde, 107.7. Isso aí, na FM Cultura. Certo já que até semana que vem, se tudo dê certo. Se tudo dê certo. A gente vai fazer um breve intervalo e, na volta, tem mais cinema, porque a gente conversa sobre a mostra comemorativa aos 70 anos de atividades do Clube de Cinema de Porto Alegre, e ainda tem música ao vivo com a participação do Saulo Fitts. A gente já volta aí rapidinho. A partir de hoje, até a próxima quarta-feira, sempre às sete da noite, na Sala Norbeto Nubisco, da Cinemateca Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mário Quintana, acontece a mostra de cinema, a mostra Clube de Cinema 70 Anos. Para nos dar detalhes dessas sessões, também da homenagem ao crítico de cinema, Heron Guadanish, o Goida, e sobre o Clube de Cinema, estamos recebendo a jornalista e pesquisadora Fátima Arley Lunardelli e o Paulo Casanova, que é secretário-geral do Clube de Cinema, essa entidade completando 70 anos. Difícil a gente falar agora, em pouco tempo, sobre a importância e a relevância desses 70 anos, mas rapidinho vamos começar falando sobre essa mostra, como ela vai compreender essa história e como vai funcionar. Por favor, Paulo. Boa tarde, Domício. Boa tarde a todos. O Clube de Cinema completa exatamente amanhã, dia 13, uma sexta-feira 13, os 70 anos. Foi fundado, portanto, em 13 de abril de 1948, pelo Gastal e um monte de intelectuais que a Fátima Arley vai explicitar melhor. Hoje, que é o dia, como a Jaqueline já comentou, é o dia que começa a semana cinematográfica, sempre as quintas, terminando as quartas. De hoje até quarta-feira, nós temos uma semana na Sala Paulo Morim, em homenagem ao clube. Então, a diretoria, junto com a Mônica Kanitz, que é a programadora da Cinemateca Paula Morim, nós escolhemos sete filmes, eu vou citar um ou dois, para ser bem objetivo, que caracterizaram esses 70 anos de vida de espectadores, dos assistentes do Clube de Cinema. Hoje estreia com Tempos Modernos, sempre às 19 horas, de hoje até quarta-feira, até o dia 18, sessão das 19 horas no cinema Paulo Morim. Filmes como Tempos Modernos, o Charlie Chaplin, que inicia hoje, Estrada da Vida, do Fellini, enfim. Vários filmes característicos de várias épocas, de várias cinematografias, e que nos acompanharam nessa estrada de sonho que o cinema é, nos últimos 70 anos. Bom, a Fátima Arley já escreveu um livro sobre, está aí em mãos, eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar, tinha separado alguma coisa, mas eu acabei estragando aqui o que a Fátima Arley separou. Mas ela pode nos falar muito bem sobre a importância, mas que os clubes de cinema em todo o Rio Grande do Sul sempre foram muito fortes, mas a importância do clube de cinema aqui e das associações e das pessoas se juntarem para não só assistir, mas pensar a sétima arte, né, Fátima? É, muito boa tarde, né, aos telespectadores. O clube de cinema, que está completando 70 anos, é preciso dizer, ele é uma raridade absoluta nesse aspecto, porque ele é o único clube de cinema que permaneceu em atividade quando, no pós-guerra, né, o clube foi fundado em 1948, eclodia o movimento cine clubista depois da Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu no mundo todo, né, e no Brasil, vários, né, cine clubes foram fundados naquela década de 40 e 50 e o clube de cinema é o único que permaneceu em atividade. E essa permanência, ela tem relação com a importância cultural do clube de cinema durante a maior parte da sua trajetória, né, na cidade como um todo. O livro foi escrito quando o clube fazia 50 anos, em 1998, e ele envolveu sempre o clube de cinema, uma intelectualidade, uma elite cultural da cidade, fundado, capitaneado pelo Paulo Fontoura Gastal, crítico de cinema, mas também na sua fundação com a presença de Mário Quintana, assinando a ata de fundação, Guilhermino César, Vasco Prado, enfim, várias pessoas, assim, ligadas à cultura e o clube de cinema, ele desempenhou esse papel de trazer ciclos de filmes, mostras, debates, lançamentos de filmes. Então, eu acho que esses 70 anos tem esse aspecto raríssimo, notável de aqui, em Porto Alegre, que é uma cidade que tem uma cinefilia muito viva, muito ativa. Nós temos um circuito exibidor alternativo aqui, dos melhores do Brasil, considerando uma relação, né, de quantidade de população por sala de cinema. Então, eu acho que o clube de cinema faz parte dessa nossa cinefilia porto-alegrense. E também um polo de produção audiovisual também crescente, que precisa continuar sendo estimulado, né, a gente também tem essas questões. Mas, enfim, são outras questões. Mas, Paulo, também tem uma sessão especial, uma sessão extra, amanhã, no dia 13, né, no dia, data de aniversário, data de fundação, em homenagem ao Goida, né? Domício, tu é super afiado, tá sabendo das coisas. O Goida, que é, né, ele fala por si mesmo, né, o nome dispensa apresentações, é o nosso grande decano no clube de cinema. E nós resolvemos fazer uma homenagem numa sessão extra, amanhã, às três da tarde, que também será, a tempos modernos, o filme logo após. Um pouquinho antes da sessão das três, algo como duas e meia, quinze para as três, nós vamos abrir a sala, homenagear o Goida, logo depois a reedição da sessão de hoje à noite, com tempos modernos. E depois, à noite, um outro filme da série escolhida. Cantando na chuva, né? Cantando na chuva, se não me engano, porque o Goida também adora esse filme, enquanto que o Paulo Fontorgastal adorava Chaplin, né? Tanto que ele se auto... O seu nome de... Era Calveiro, né? Que é um personagem de Chaplin, de Luzes da Ribalta. E, enfim, nós... Eu diria, né? Que o clube de cinema, entre outras coisas, embora a gente nunca foi propriamente produtor de filmes, que tem muito cineclube dedicado à produção, nós nos dedicamos a, como disse, promover. Nós tivemos, na nossa história, pelo menos nos anos 60, o cinema soviético, nos anos 70, teve uma série de faroestes, nos anos 90, uma mostra de... as chamadas mostras internacionais de cinema, que duraram um bom tempo. E, finalmente, a gente poderia dizer, né? Nesses últimos 15 anos, a gente ajudou a criar o Fantaspoa. O Clube de Cinema tem sessão todas as semanas, isso é importante que se diga, né? Os associados se encontram semanalmente e assistem filmes nos sábados pela manhã, no circuito da cidade, nos espaços de cinema da cidade. Inclusive, esse sábado de manhã, nós iniciamos com o filme Antes que Tudo Desapareça, do Kiyoshi Kurosawa, na Sala do Capitólio. Bom, interessante também, para quem ainda não teve o contato com o cineclubismo, também aproximar e começar a trocar essa ideia, essa relação, compartilhar com o pessoal. Nós aprendemos um pouco com a modernidade e já abrimos página no Facebook, Clube de Cinema de Porto Alegre. Certo, obrigado pela presença de vocês, parabéns ao Clube de Cinema. Então, a mostra Clube de Cinema, 70 anos, de 12 a 18 de abril, Sala Norberto Lubisco, da Casa de Cultura Mário Quintana, às 19h, com a sessão extra, amanhã, a sessão extra, que é com a entrada franca, às 13h, 13h ou às 15h? Às 15h. Às 15h, amanhã, lá na Sala Norberto Lubisco. Certo, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Bom, a gente vai agora de música, que amanhã, ou amanhã não, hoje à noite, tem show dos cancioneiros, o Saulo Fritz, Pramit e Sander Frois, no Carmelita Bar. A gente ouve agora a música do Saulo. Por favor, Saulo. Valeu. Se por acaso eu te contar o que senti, tava aguardado, engasgado, pra sair, sentimentos, passageiros, que jamais vão voltar. Se por acaso a tristeza lhe bater, no cinho do rosto uma lágrima correr. Não desande, fique grande, enorme pra vencer. Não desista, se adiante, é que o amor vem pra valer, vem pra valer. Se um dia uma nuvem vai aparecer, Já tempo e de repente escurecer, deixa o tempo e o vento saber o que fazer. Não desista, siga adiante, é que o amor vem pra valer, vem pra valer. Parapá, 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 larararararam, Parapá, parapá, lararararam, Tup, 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 papapá, lararararam, Tududududu, parapá, laraparepetão, Vim pra valer. Muito bem, hoje à noite tem show dos cancioneiros, o Saulo Fitts, o Pramiti e o Sander Frois no Carmel Itabar. Momento de encontro de afetividades, de afinidades musicais e também pessoais, né? Tipo uma safra de compositores novos e de galera que tem várias afinidades aqui em Porto Alegre. É um momento muito legal, né? A gente poder, assim, que os três, né? Estão com próximos trabalhos prontos, em seguida, deviam estar lançando, né? Então, a gente tem um momento mais desculpa de se encontrar, fazer um som junto com os amigos, né? Essa galera, a gente se conheceu tudo no Escuta o Som do Compositor, né? Então, é plantar essa semente aí, né? Fazer esse show junto, né? De cantar a música um do outro, né? Essa brincadeira, né? Eu acho que é muito válido, assim, sabe? Essas parcerias que a gente vem criando, ao longo da caminhada. E essa cena, né? E como essa cena que, às vezes, por falta, às vezes, de algum elo dessa cadeia produtiva, talvez, aponta lá de divulgação para chegar no público, às vezes parece que alguém, algumas pessoas dizem, ah, não está se produzindo tanta música. Não, tem se produzido muito. E, principalmente, vocês, enquanto compositores, têm conhecido muitos compositores e essas afinidades acabam surgindo, né? Eu sinto, assim, que... Fala, ah, que Porto Alegre, né? Meu, assim, Porto Alegre, ela tem se mostrado, sabe? Um lugar, assim, recheado de artistas. Eu fico impressionado, não só da música, né? Pô, eu acabo conhecendo a citaplástica, né? Gente de cineasta, enfim. Quando Vitor conhece um monte de gente que está fazendo um trabalho sério, né? Dentro do trabalho artístico, assim. Então, eu acho, assim, que Porto Alegre está despontando nesse aspecto. Pena que ainda não quebramos a barreira, né? Do Rio Grande do Sul para fora, né? Mas vem mostrando, né? O seu valor. Bom, e o teu trabalho? Você está prestes a chegar aí. Muitas composições tuas, muito trabalhando nesse formato da canção, né? Tu já lançou o teu EP com quatro canções, né? Exato. Então, e segue nessa linha? Como é que funciona o próximo trabalho? É, o próximo trabalho já é uma outra concepção artística, né? É um trabalho com banda, né? Então, inclusive, é um trabalho onde eu vou mostrar meus hits, né? Essa canção é uma que está no disco novo, né? Então, é um trabalho produzido pelo Frantz Sanderfrois, inclusive, né? Ele faz as guitarras do disco. Aí tem toda uma galera reunida junto, né? Então, estou nessa fase de ir atrás de captação. Já gravei o disco, né? Agora estou indo atrás de captação para poder lançar ele. Bom, e aí, nesse momento, a partir da parte da canção, da história do compositor, voz e violão, levar para um arranjo mais de banda, vem também essa parte de estar na noite, de conhecer o pessoal, de tocar, de puxar os amigos para tocar também, né? Esse momento, as parcerias são fundamentais até para ajudar a dar uma nova cara para a música, uma nova roupagem para as músicas, né? Sim, é sempre interessante a parceria por isso, né? Porque tu acaba vendo como é a visão do outro, né? Sobre o teu trabalho. Então, isso é grandioso. Já esse show que a gente vem fazer, ele tem uma temática mais de cancioneiro mesmo, a coisa do cara com o seu instrumento, né? E eu acho que é muito da coisa que a gente trouxe do escuto, assim, né? É coisa do... Ah, o cara, o violão e a voz ali, né? E a canção de maneira crua, né? Como ela veio. Embora a gente vá levar uma viola, né? O Sandro vai tocar a viola, eu vou tocar o violão, eu vou tocar o aço e o Pramit vai tocar o nylon. Aí tem momentos que a gente tocar junto. Então, esses cancioneiros aí. Então, vai ser... Pra quem tem saudade do escuto, são do compositor, do asque, do autoral, todos esses movimentos que juntavam mais um pessoal autoral aqui, mas com aquele momento de parar e escutar, pode relembrar esses momentos hoje também lá no Carmelita. Essa é a jogada, essa é a ideia. É, a ideia é mostrar a canção como ela veio, né? A gente gosta muito de escutar uma canção do outro, parar pra escutar, assim, né? Então, os cancioneiros têm essa pegada. Mesmo que eu esteja lançando em seguida aí um trabalho com banda e tudo, não deixa de ser canções de... São canções mesmo, de cancioneiro também, né? Embora, né, que nesse formato agora, que nesse show aí de hoje, ele é mais violão e voz. Mais como elas nasceram, assim. Exato. Então, lembrar, então, o show dos cancioneiros é o Saulo Fitts, o Pramit e o Sander Freud. O Sander, pra quem não conhece, o Sander é guitarrista da Chimahutti, se também toque alguns outros projetos. O Pramit é um... Um paraense radicado aqui em Porto Alegre. Tem um trabalho maravilhoso também. Ele, agora, ele tá terminando de gravar o disco dele, produzido pelo Federico Trindade. Então, assim, super baitas músicos, assim, tão ansioso também pra poder ouvir o trabalho deles. Em breve, grandes trabalhos aí, pintando na área aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, então, a partir das 21 horas no Carmelita, na Travessa do Carmo, número 54. Saulo, obrigado pela presença aí. Eu que agradeço. Um bom show pra vocês. Certo. E a gente vai pedir pra tu encerrar o Estação Cultura de hoje com mais uma canção e a gente volta ao vivo amanhã a partir das 2 da tarde. Valeu. Grato. Andei do lado de lá da força Tentei desrespeitar A coisa que se tem dentro do ser Beijei Beijei Que não queria Deixe farpas Uma ferida E se faz Sem pensar Pisei Na sujeira Imaginei Tantas neiras Que se fez Por não Amar Eu sei Pra onde vai O vento Não vou atrás Não, não Não vou atrás Esse mar Cantar Pro meu veleiro Não Não vou atrás Não, não Não quero mais Briguei com o meu Inconsciente Eu quero paz Eu Eu quero paz Cansei desse Mal entendimento Eu quero paz Eu Eu quero mais Beijei Que não Não